Música Saudações queridos e queridas, esta no ar mais um Renúmero J-League com todas as novidades e informações do melhor campeonato do clube da Ásia Aqui você ouvinte fica por dentro de tudo o que rola no campeonato japonês Galerinha, resumão completasso sobre a J1, J2 e também sobre a J3 Como sempre, vocês estão na companhia de Elias Fala, Zubar, Budinho, alegria na apresentação Comentários dele, o mito, o Clarence Bodker brasileiro, Mr. Thiago Henrique Cruz Que anda dando tiro de 12 em todo mundo por aí, tentando transformar em Robocop a galera, né Thiago? Caraca, o cara está indo cada vez mais longe, bom dia, boa tarde, boa noite Enquanto não falou o filme, não tinha ligado o Cacau, mas tudo bem Mais uma semana falando sobre J-League Passando, claro, antes de a gente fazer o nosso primeiro bloco, aquelas informações de sempre Meu querido amigo Elias, a galera está percebendo que a gente já fez as mudanças na página do Facebook A gente fez um textozinho lá explicando o porquê da mudança para a galera da página da seleção japonesa Já colocamos nossos banners novos, só falta o nome da página para ser mudada Mas a gente depende dos trâmites chatos do Facebook Mas estamos arrumando as coisas aos poucos E também, né, o nosso Instagram, né, que a gente vem falando nas últimas semanas Renomar o Underline Podcast Esses são os veículos de comunicação dos novos maiores blogueirinhos do futebol japonês que vocês conhecem Elias, pós-parada aí de seleção e tudo mais Voltamos a falar de E-League Aconteceu bastante coisa, alguns jogos interessantes E os times estão começando a dar aquela engrenada Para a gente tentar começar a pensar um pouco mais a longo prazo O que esperar de certos times na E-League E o Tiagão que ama esse termo blogueirinho, né Como ele está se achando o Whindersson Cruz aí, né Exatamente, bem isso Só que sem as piadas, as piadas de mau gosto a gente tem, né Mas aí cada um no seu quadrado A cara cagada é igual, né Exatamente Com o cabelo comprido Já teve cabelo lá, mas com o Jack Ó, é outro, Tempos Auros É outro, outro Tempos Auros É o Tiagão Rusbé de São Carlos Já usei Soul Glow já Ai meu Deus do céu Bom Tiagão, eu vou passar aqui rapidinho os resultados da quarta rodada E aí a gente discute a quinta, ok? Ok Quarta rodada Sagan meteu 1x0 no Júbilo Tokyo 1 na Goi a 0 Kobe 1, Shimizu 1 Sapporo 1, Kashima 3 Hiroshima 1, Matsumoto 0 Cereso Osaka 1 Uralba 2 Olha só, hein Cereso está complicada a vida, né Frontale perdeu em casa o clássico pro Gamba por 1x0 Shonan Belmari 2, Sendai 1 Tiagão, comenta aí rapidinho pra gente partir pra próxima rodada, tem as coisas interessantes que eu quero contar pra galera Pois é, nessa rodada número 4 Pra mim o jogo de destaque foi a vitória do Ita Em cima do Ocomo por 2x0 Jogão, né O Ita mostrando aí que joga no coletivo muito bem É um time perigoso rápido Isso é bem legal Tem umas limitações, mas é um time bem interessante O jogo do Frontale também tinha tudo pro Frontale vencer o time do Gamba Jogando em casa, o Gamba conseguiu vencer por 1x0 E por último, a vitória do Kashima sobre o Sapporo O Kashima precisava dessa vitória, né Pra começar a pensar um pouco mais na parte da tabela O Sapporo tá mais ou menos ali, né Tendo alguns resultados um pouquinho complicados Mas na minha opinião foram os jogos mais interessantes da rodada E também menções honrosas pra quase o empate do Zafisa Hiroshima e Matsumoto Yamagos A galerinha menor, entre aspas Tá pelo menos dando trabalho pras equipes grandes da primeira divisão Bom, olha só, aí você vê Pelotão de baixo, por enquanto Vem dando muito trabalho Falando em pelotão de baixo Já abrindo a quinta rodada aqui Uma equipe que nós citamos que teria muita dificuldade essa temporada Assim como teve lá no passado, né Teve uma vida complicadíssima O Nagoya Grampos, por enquanto, vem jogando bem Tá na liderança isolada com 12 pontinhos É um time que só perdeu uma partida até agora Ganhou quatro Com os milagres do Gabriel Xavier jogando bem, né Inclusive fez um double aí na peleja contra o Sapporo Até o nosso querido Hasegawa resolveu jogar bola essa temporada Parece que caiu um raio na cabeça dele E ele resolveu jogar bem, né Tiagão, que é super fã aí do Aria Jussura Hasegawa, né Tiagão Um cara que... Gênio Gênio da bola Queria que voltasse Tiagão já tá falando Hã, 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 Hasegawa é seleção, né Sempre, já tem espaço pra jogar pelo menos três posições na Copa América Já pensou você dar uma louca na Boreada? Não, por favor, não, não Nem brinca com isso, pelo amor de Deus Mas, tirando as piadinhas de lado Deixando as piadinhas de lado O Nagoya vem jogando bem, né Jogando futebolzinho justo Jogando direitinho Parece que o susto do ano passado Pelo menos por enquanto Surtiu efeito, né Tiagão Vamos ver se continua aí Constante esse futebol seguro do Nagoya Porque a gente sabe que no Japão Não existe nada constante, nada seguro, né Muda da água pro vinho, do dia pro outro Exato, né O time do Nagoya que A gente, na minha opinião ainda do Elias Não é uma equipe pra vencer o campeonato Tá jogando bem Tá contando até com a sorte em alguns certos momentos, né Por exemplo O time do Nagoya venceu o Gamba Oscar Na rodada 3 por 3x2 Mas foi um jogo que Poderia sair um empate Poderia até acabar perdendo O time conseguiu vencer Conseguiu sair com a vitória Então, sabe assim O time do Nagoya conseguiu até colocar Algumas goleadas Que não faz nem muito parte Se a gente for pensar em 2018 Foi uma equipe que sofreu muito Na metade da temporada Pra gente, o começo da temporada inteira O Nagoya foi muito complicado E acabou salvando por detalhes E agora, né Nessas últimas 5 partidas Tem apenas uma derrota A derrota foi exatamente pro time Que é o segundo colocado Que é o UFC Tóquio, né Derrota por 1x0 E bem Até então os números são impecáveis São 13 gols Tomou apenas 3 Não é disparado Mas é o melhor ataque da competição Até o momento É uma das melhores defesas Tem até time que tomou apenas 1 gol Até agora Que é até um negócio Pra gente estar discutindo mais pra frente Porque no caso O time do Sanford e Hiroshima Que tem uma defesa muito sólida Mas é isso Funcionando É claro que é muito cedo Pra pensar ainda Em Ser campinho Ou alguma coisa Mas pelo menos manter Esse futebol ofensivo Que o time do Nagoya Acabou encontrando Bem no seu coletivo Eu acho que tem tudo Pra pelo menos Lutar Ou dar um tipo de preocupação O que a gente não quer É que o campeonato Seja de um time só Que acabe vencendo tudo E acaba Não tendo emoção Durante a partida Décima primeira Décima segunda rodada Mas eu acho que esse ano Vai ser um ano um pouquinho mais Parelho O primeiro time que vacilar Vai acabar perdendo Essa posição de primeiro colocado Pelo lado do Sapporo A gente sabe Que o ano É complicado Seguem jogadores As modificações Não foram tão boas A equipe está tentando Fazer esse Esse 3x4x3 Funcionar Acabou tendo O gol contra Do Fuku Mori Que acabou dando Um desane Um pouquinho Para a equipe Os gols acabaram Saindo assim Em uma velocidade Que o Sapporo Acabou não podendo Correr atrás do placar Mas no final das contas Realmente O time da Goiá Foi muito superior E o time do Sapporo A gente claro Sabe que é um time Interessante Já mostrou No ano passado Que tem Certo Mr. Thiago Henrique Cruz Um time que parece Que engrenou De vez E veio jogando bem Conseguiu reforçar Bem para a temporada Foi o Viseu Kobe O Viseu Kobe Visitou o Gamba Lá em Suíta Chegou A No momento Perdeu o jogo Por 2x0 O Ademilson E o Juan Abriram o placar No finalzinho Do primeiro tempo O Podolios Que diminuiu O Vilha Empatou Depois O amado Do Thiagão Shukurata Fez o terceiro gol Mas O nosso querido Tanaka Esse aí Que Estava no Ostracismo Do futebol Ele que já vinha Não vinha jogando bem Ele que depois Da Da ida para Portugal Nosso querido Junior Chegou Voltar para o Japão Foi no Reis Sol Não teve um papel Tão importante Como Era o dele Antes de jogar Lá no Sporting Chegou no Viseu Kobe Pela porta de trás Fez uma temporada Razoável Em 2017 Em 2018 Também Fez uma temporada Razoável Tanto que Em 2017 Ele fez um gol Só No passado Ele fez dois E agora No começo do campeonato Pelo Kobe Ele já marcou o double Nessa partida Contra o Gamba Já é o número De gols Que ele anotou O ano passado Né Thiagão Então Quem sabe Essa Seja a temporada De reconstrução Do Junior Tanaka Para o futebol Dele Ele que já foi Bem cotado Para a seleção japonesa Já foi O principal jogador Do Reis Sol Uns anos atrás Era uma referência Na J-League Quem sabe Ele tem oportunidade Nessa temporada De se reerguer Tem bons companheiros Ao lado dele O Villa Parece que Já joga muito tempo Na equipe do Kobe Chegou esse ano Mas está Está tinindo Está jogando bem Tem o Iniesta Para ajudar Nas assistências Nós sabemos Da qualidade infinita Que esse jogador tem Podolski Ali também Tem jogado bem Desde que chegou Claro Teve os seus altos e baixos Mas Mais altos Do que baixos Ainda bem Tem o Rotary Amaguchi Também importante Ali no meio campo Então O Junior Tanaka Tem toda Uma munição Por assim dizer Para conseguir Se reerguer Esse ano Vamos ver Se vai acontecer Exato Acho que o único problema A única preocupação Maior Para o Junior Tanaka É porque É que o Sérgio Samper Que veio ali Do Barcelona Ele veio também Para ser titular E teoricamente Eles vão disputar Essa mesma posição A não ser Que talvez ali O treinador Que vai ir colocando O Samper Para jogar no lugar Do Furuhashi Que eu acho Um pouquinho complicado Mas de qualquer maneira Como você falou E frisou muito bem O Junior Tanaka Que veio para compor O elenco Mostra que pode ser Pelo menos Homem de referência E é claro Que quando a gente Ver um veterano Japonês jogando bem A gente fica muito feliz Porque é muito mais comum A gente ver um Karikai No ostracismo Nunca mais Conseguir voltar Um exemplo muito triste É o próprio Matsui Que nunca mais Conseguiu voltar Em alto nível Também pelos times Ruins Que ele acabou passando Nesse jogo Elias Eu vou te falar Que na minha opinião Acho que foi o jogo Mais legal Que eu assisti Nessa rodada Da J-League E para mim Uma frase Que resume muito bem É que assim O Gamba jogou Como nunca E perdeu como sempre Porque é o seguinte No começo do jogo Lá Quase um gol Meio rolê Do Ademilson Muito bom Depois consegue O segundo gol E aí você fala Poxa Olha O jogo já está aí Em torno de 24 25 minutos A Dailton E o Huang Fazendo gol Acho que o Viseu Koube Vai ter algum tipo De problema E aí vai lá No final do primeiro tempo Também de Meio que de rolê O Podolski Faz o primeiro gol Do time do Viseu Koube E na segunda etapa O Podolski Aparece naquilo Que a gente sempre fala Ele é um cara Que tem uma força física Muito boa Mas às vezes não usa Ele foi O próprio Podolski Foi lá Ressecou Lutou na bola Na defesa do Gamba Venceu no porte físico Fez o cruzamento O Vila empatou E aí depois O Kurata acabou fazendo O gol alguns meses depois E aí tipo assim O Gamba vencendo Toma um empate Consegue fazer o gol O Kurata Eu falei Poxa Um jogo de 5 gols Interessantíssimo Só que O melhor estava por vir Porque acontece O maior calo Do time do Gamba Que pra mim Eu acho que É o primeiro jogador Que vai perder A titularidade Logo logo Eu vou te falar Adivinha quem Falhou novamente No time do Gamba Digaste Gute? Não Antes Pera Genta Miur? Não É um cara Que está errando Desde 2014 É um cara Que não é Brasil Fudirra Exatamente O Fudirra Como realmente Esse lateral defensivo É muito péssimo A bola veio lançada Ali pelo lado dele Ele pulou Ele furou a bola E aí acabou O Fuku O Fuku Acabou recebendo Fazendo toda a jogada Para virar o terceiro gol Do Djinatana E depois Djinatana Acabou dando Números finais Então acontece O time do Gamba Tem um ataque muito interessante O Endo voltou A fazer uma Até no gol do Kurata Foi uma assistência do Endo O Endo que fazia tempo Que não veio a fazer Uma assistência E você vê Que o time do Gamba Está tentando Trabalhar bem Na parte Na parte ofensiva Do time O Noce parece Que agora realmente Se fixou Com o jogador titular O Endo volta A fazer as partilhas O Ademilson e o Hwang Dispensam comentários Mas o problema Realmente está sendo Essa Essa linha defensiva Que com o Genta Miura Com o Floro Hashi Lutuado Acaba não funcionando muito bem O Higatiguchi A gente já sabe As suas limitações Então Ou seja O time do Gamba É um time que está fazendo Consegue fazer muitos gols Mas o problema É que está tomando Muito mais O que está fazendo E aí Fica difícil manter Qualquer tipo de placar Pelo time do Viseu Kobe É isso que a gente queria ver Uma equipe Que cada posição Joga certinho Você sabe o que o Iniesta faz Você sabe o que o Podolski faz Faz o que o Vila faz Parece que cada jogador Do Viseu Kobe Já tem meio que um Um trabalho Então isso é muito bem Delegado em campo O time do Gamba Infelizmente a gente não vê muito Ainda Esse Esse protagonismo Separado por causa do jogador Parece que é um É uma mistura É um time coletivo Que infelizmente Tem a parte Individual Para jogar Mas infelizmente Não está conseguindo Fazer isso tão bem E a parte defensiva É horrível Tiago Tiago Estava vendo uma coisa Aqui que eu fiquei Impressionado Juro que eu não Não tinha conhecimento Disso O Fudiharu Tem 30 anos Já Sim Fudiharu tem 30 anos Ele é um Já um veterano Já Eu achava que ele era Bem mais novo Para ser sincero Para você Caramba O cara tem 30 anos E não tomou jeito Na vida ainda O Fudiharu Teve ali um boom Talvez em 2015 2016 Que sabe que ele é um cara Que enfrentava bem Era um lateral Realmente Não de velocidade Mas um cara Que tocava muito bem Fazia bons lançamentos Mas na parte defensiva Nunca foi o primor E parece que com o tempo Isso já está Ficando cada vez Pior Meu Deus É Bom Tiagão Continuando aqui Para os meus resultados Marinos Mais uma vez Aprontou Em casa Um 0x0 Indigesto Aí Time Os brasileiros Juniors Não resolveram Dessa vez O Marcos Junior E o Edgar Junior Não resolveram A equipe Do Sagan Inclusive Nessa partida Não ameaçou muito Não foi uma equipe Perigosa Não teve chute Tão Tão do mal Assim Para Ameaçar a equipe Do Marinos Né Tiagão E Foi um time Bem morninho Tanto que A equipe Da casa Teve 67% De Posse de bola Atacou mais Dominou o jogo O Sagan Bateu muito Nesse jogo Foram 17 Faltas O time resolveu Descer a lenha Na partida Mas A equipe Do Marinos Não conseguiu Fazer o golzinho Era uma equipe Realmente superior O jogo todo Mas O time Tá zicado O gol não Saiu Pois é E olha Nesse jogo O Marinos Na minha opinião Ele sai com Empate Mas assim Muito indigesto Porque poderia Merecia vencer O Sagan Não fez nada Ele veio realmente Uma proposta De empatar E sair com o ponto O Sagan Que tá lá Na parte Da tabela Já tá com As preocupações De Nossa Mais um ano Que a gente vai ficar Aqui embaixo Sofrendo e tudo mais Então veio realmente Com o time Um pouco mais Fechado Um pouco mais Muito mais Fechado Literalmente Uma Uma equipe Com uma postura Defensiva O time do Marinos Bateu 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 Mas faltou Sabe Olha Esse goleiro O cubo Do Sagan Ele olha Fez pra gente Milagres Nessa partida Essa galera Tava com Saudades Do Gonda Nessa partida Pelo menos O novo goleiro Do time do Sagan Fez por merecer A camisa 1 Foi embora A trave Foi defender Debaixo da trave Ele fez de tudo Nessa partida Ele foi geométrico Preciso Nos anos De defesa O cubo Foi exatamente Foi geométrico Foi o cubo mágico Foi quase Pra gente O cubo mágico E você fez muito bem Foram 67% De pós-de-bola Do cara Marinos Você falou que O time do Sagan Bateu bastante 17 vezes O time do Marinos Bateu um pouco também Mas em questão De finalização Que é o que interessa Pro torcedor O Marinos tentou 20 Foram 20 De ativa de chute Para gol Claro que não foram 20 chutes Foram 9 finalizantes Corretas Contra apenas Uma do time do Sagan Então assim O time do Marinos Faltou a questão De detalhe No final do jogo Também bateu um pouco De desespero Porque estava jogando em casa A torcida Também Dá um pouquinho Uma certa pressão Mas olha Já que Já que Já que a gente pode falar assim Poxa Infelizmente o Marinos Não venceu essa partida Pelo menos na questão Da tabela O Marinos Por enquanto Está bem ok Sabendo de uma derrota Tudo bem que empatou duas vezes Mas é uma equipe Que já tem uma cara Um pouco mais competitiva Agora O time do Sagan Parece que é um repeteco De 2018 É um time que Dificilmente Consegue engrenar Bons resultados seguidos Não ter perdido Foi um milagre Então assim É um time que realmente Como a gente fala Todos os anos É aquela equipe Que já está com o sinal amarelo Latente Porque sabe Que não vai ser um ano fácil É E sabe quem está bem Por enquanto Estou gostando do futebol Um time que começou devagar Na primeira rodada E foi crescendo aí Aos poucos Conforme o campeonato Está passando O UFC todo Rapaz Pois é Está beliscando A segunda vaga A segunda vaguinha ali Chegou a ser lida Um pouquinho Está ok mesmo Conseguiu um empate Importante lá em Saitama Com Orawa Chegou a abrir o placar Com o Diego Oliveira Aí no finalzinho No último lance Quando todo mundo pensou Tóquio vai ganhar Vai assumir a liderança No campeonato O Muriwaki Falei Fez o gol Meu sacanagem Pois é Outro que faz tempo Que eu não vejo Fazer um gol também O Muriwaki também Que também é um Que eu acho um milagre Ninguém deve ser titular Do time do Ural Red Claro É um jogador de confiança Mas é um jogador também Que já pronto Já deu as suas fugi-haras Já tem os momentos fugi-haras Só na sua carreira Para você ter uma ideia A última vez Que o Muriwaki Fez um gol pelo Ural Na J League Foi em 2016 Dois anos Quase que Quase três anos Pois é E olha Esse time do Ural Red Por mais que Talvez seja longe De brilhar Como em outros anos É uma equipe Que por mais que mudou Muita coisa O time está ainda Naquela pegada Que a torcida gosta Que é um time Que corre bastante E tudo mais Mas o problema Talvez do Ural Seja mais um É mais uma Uma questão De Lapidar um pouco mais Essas peças novas Que são historicamente Novidades O Everton O Mauro E tudo mais Pelo lado do Deve ser Tóquio Por mais Que o treinador Não queira Admitir O Takefusa Kubo Tem que ser titular A equipe melhorou Muito depois No segundo tempo Quando ele entrou Tanto que Ele é o cara Que recebe a bola Para fazer o passe Ele na verdade Recebe e dá o toque O toque não dá certo Ele consegue recuperar a bola E fazer o toque Na profundidade Para sair o toque Para o Diego Oliveira Então assim Ele dá uma mobilidade Completamente diferente Quando está em campo Realmente é um É um moleque diferenciado Então É questão de detalhes Ou assim É um revisamento Muito de Para ele não se cansar Muito Não se machucar Porque realmente Ele é muito franzinho ainda Mas é um cara que Tem umas características Muito boas Muito boas mesmo É até comum Você ver em alguns Twitters Alguma coisa assim Galera de fã-clube Até fazer uma pequena Comparação Do Takefusa Kubo Que era basicamente O Neymar no Santos Aquele cara rápido Que não tinha muita Força física Mas é um cara que dava Uma desconstrução no jogo Então A gente espera que continue assim Pelo lado do Urawa O empate Não é nada de ruim Contra um time Que está na parte Da tabela Mas é claro O time do Urawa Também Precisa voltar a vencer E claro O FC Toco Não precisa nem falar É uma equipe Que tem todas as possibilidades De lutar pelo campeonato Tem que voltar a vencer E voltar a colocar pressão No time do Magoia Maravilha Mr. Thiago Cruz E o Vegautinha Perdeu Em casa Não deu Dessa vez Não deu Por nosso querido Vegautinha 2x0 Do Cerezão Da massa Bruno Mioto Vai ao Delírio Com essa vitória Tokura Fez o gol E o meu amadinho Atomu Tanaka Fez o golzinho dele Estreando Suas botinas De ouro Na J-League 2019 Depois de muito tempo Ele fez um gol Na J-League Lembrando que Ele até esteve No fim da temporada passada Ali Com o Cereço Fez 6 jogos Não fez gols Mas agora Em 2019 Fez esse golzinho Lembrando que O último gol dele Na J-League Foi lá Em 2014 Quando ainda atuava Pela Ubrex Depois foi lá Para a Finlândia Ficou um tempinho Lá Tomando sorvetinha Com o Kimi Raikunei Né Tiagão Exato E dessa vez Foi lá E fez o seu golzinho Vitória Do Cerezão Da Massa Por 2x0 Ele que Vem sendo Um camisa 12 O 12º jogador Do Cereço Entrando no segundo tempo E resolvendo a parada Pois é E o que você achou Desse Do cabelinho dele O cabelinho Meio rosado É tendência Talvez No time do Cereço Para mim Isso é tendência De K-pop Pois é Então está um time certo Que é um time cheio De falar né É um time do Cereço Mas é Um time interessante Desculpe interromper Mas o Cereço Sempre foi Um time de cabelinhos Né Vocês já perceberam Verdade Desde a época Desde os anos 90 Ela sempre tem Alguém com uma Uma presepada De cabelo Na equipe do Cereço Exato Foi praticamente um milagre Cagar o Inu E não ter cabelinhos coloridos Né Nos bons momentos Que eles tiveram O time do Cereço Sacana Mas assim Chovendo muito Né Em Sendai Talvez isso Deve ter complicado Um pouco O jogo foi um pouquinho Mais truncadão Assim né Não que o estádio Seja ruim Mas foi um jogo Um pouco mais truncado O time do Cereço Jogou bem O time do Cereço Realmente Não Teve pouquíssimas chances Né A finalização Deu muito certa Apesar que as equipes Também estaram Três vezes corretas Para cada lado 55% de posse de bola Para o Cereço Contra o time do Cereço Foi um jogo Bem pegado Mas o que O que pegou Foi Foi o gol Tocar no primeiro tempo Né Depois ali Todo A primeira metade Do segundo tempo Que o time do Cereço Acabou não conseguindo Imposto ao futebol Então no final das contas Acho que foi um resultado ok O segundo gol Matou o jogo Por completo O time do Cereço Realmente tem limitações Sabe disso É uma equipe Que já cansou De mostrar para a gente Que sabe fazer muito Mesmo tendo um elenco Muito aqui Enxuto Em questão de qualidade Individual Mas eu acho Que foi um jogo interessante Com dificuldades Eu acho que o jogo Não fosse com chuva Eu acho que o Cereço Não tinha vencido Com essa Abre aspas Facilidade Mas eu acho que As duas equipes Tem muito para mostrar Nesse campeonato Então assim Esse jogo Não foi um demérito A derrota Para o time do Cenda Norte Foi só uma consequência De uma equipe Que está um pouquinho Mais organizada Um pouquinho mais ajustada E aí acabou Se sobressaindo Em cima do grande Vegalta Sendai Grande Vegalta Sendai Eu sei do céu Ai meu Deus O Thiagão É um casal bé Mesmo Ai caramba Eu desconcentrei Do programa Falou o cara Que tem esperança Do verde Subir o verde divisão Então assim Não é o susto De uma lavada O cara comprou Até camisa Somos dois Somos dois grandes Iludidos No futebol No japonês Ano passado Fui lá Comprei camisa Do Kumamoto O time caiu Para o J3 Comprei camisa Do verde Os caras Não subiram É isso aí Somos eternos Iludidos Eternas crianças Iludidas Essa geração Manchete É foda Para falar Em geração Manchete No grande clássico Da rodada Kashima E Jubiro E o Atri Ficaram no 1x1 Matsumoto Com um belo passo Do Kubo Abriu o placar E o nosso queridinho Leo Silva Para variar Salvando Essa equipe Do Kashima No segundo tempo Foi lá E fez O gol De empate Uma coisa Que eu quero dizer Desse Kashima É que O Sogarrata Perdeu de vez O espaço No ano passado Ele já havia Dado espaço Para o coreaninho No gol E essa temporada De novo O coreano Está lá Titular Parece que Realmente O Sogarrata Perdeu O principado Lembrando que Ano passado Ele até chegou A jogar o mundial Nas partidas Se não me engano É o terceiro lugar Lá ele jogou O Sogarrata Jogou e tal Mas Esse O goleiro O Sunte Chegou ali Em 2017 Como reserva Revisou um pouquinho Ali com o Sogarrata Ano passado Já virou titular E mais uma vez Já Ficou titular Ele que não é Não é novinho não Estava vendo que É ficha dele Tem 34 anos já Então O Kashima Conta aí Com dois goleiros Bem Veteranassos Engraçado Pois é Ele claro Como bom coreano Não parece Ter 34 anos Esses caras Que dormem Num formol Realmente não parece O Sogarrata Na minha opinião Eu acho que O ciclo dele No Kashima Já finalizou Já Mas o problema Que eu fico pensando Assim ali Que eu vejo Que eu até Me compadeço Um pouco Com um torcedor Que na verdade Para mim O torcedor do Kashima É o torcedor Mais brasileiro Que existe Até pela comunidade gigante De torcedores do Kashima Hunters Mas assim Se você olhar Para o line up Do time do Kashima Você fica um pouco Pé atrás Você vê lá Inukai Matida Naza Anzai Yushida E vou te falar Para mim O pior jogador Dessa partida Foi o Shida O Shida foi Rígido Já era né É não É inacreditável O Shida A gente falava Nossa Ah o Shida Sai do Vai sair do Schalke Tá jogando lá Sei lá O Schalke 04Z Vem jogar no Japão Que você vai ter espaço Realmente conseguiu Entrou como titular Mas assim Ele saiu Cara E eu nem percebi Que ele tinha jogado Entendeu Foi literalmente Morto em campo Anuladaço Assim Você ia apagar Adaço E para um cara Que já jogou Na seleção japonesa É meio que Pega mal Um negócio desse E o time do Catima Por mais que Não tenha Talvez os jogadores Que seus torcedores Esperam Ou querem Pelo menos Tem alguns jogadores Que decidem O próprio Léo Léo Silva Acabou resolvendo Tem o Serginho Que de vez em quando Tem partidas muito boas Mas é claro Não vai Fazer toda a partida Ser excelente Tem também Tem o Leandro Tem o Ito Que sinceramente Legal Vai ter uma chance O cara que jogou Bem no Marinos Agora vai para o Caxima Tem uma chance De um time maior ainda Ou de mesma expressão Mas com talvez Um pouco mais de cash Para poder Ter um avanço Tem dado certo Pois é Tem dado certo Não é ainda Uma equipe ideal Você não olha Para o time do Caxima Sinceramente Eu acho que As equipes Não tem medo Mais de jogar Contra o Caxima Acho que Isso que dói Mais no torcedor Porque assim O Caxima pode vencer No campo Tem toda a qualidade Para isso Mas os jogadores Individualmente Não botam medo Em ninguém Então talvez Isso até mostre Você vê no primeiro tempo O time de Jubeiliu Quando joga Mas assim É uma equipe Também Que já teve Dias melhores Então E você vê O Jubeiliu Indo para cima Mesmo tendo Menos posse de bola Mesmo tendo Até menos chances De chute a gol Foram 16 Contra 8 Foram 4 Chutes corretos Aí você vê Foram 16 Sentidos do Caxima Mas apenas 4 Foram corretos Então você vê Que mesmo o Caxima Pressionando mais Que os adversários As equipes não tem medo Ainda mais o Jubeiliu Jogando em casa Foi para cima mesmo Tentou Fazer o gol Tentou vencer Conseguiu o primeiro gol Mas aí acabou Não segurando Até porque o time do Caxima Joga muito bem Em cinco do tempo Várias partidas A gente vê o time do Caxima Empatando jogos no final Vencendo jogos Nos últimos minutos Então é uma equipe Que tem um coletivo Muito interessante Mas eu acho que falta Falta ali talvez Um jogador Para assumir a responsabilidade O nome de peso Quem sabe Possa aparecer alguém Nos próximos meses Ou até No próximo ano Para alavancar Essa boa equipe do Caxima Antes que talvez Só falta Um bom nome de peso Para dividir essa responsabilidade Com o grupo Sabe uma coisa que falta Aí na equipe do Caxima Tiago Uma coisa que é importante Falta Um nome de peso No ataque Um atacante de peso Experiência Que seja De seleção japonesa Que desde os primórdios Lá dos anos 90 Até metade dos anos 2000 Ali O Caxima sempre teve Um cara Da JFA Um cara importante Ou até mesmo Estrangeiro Teve lá na frente O Alcindo Que foi Um cara super importante Para a J League Chegou a contar Com o Bebeto Também Seleção japonesa Já teve Suzuki Yanagisawa Enfim Jogadores importantes Que eram uma referência No ataque Botavam medo Nas equipes Mas de uns anos Para cá Isso não Vem acontecendo Com o Caxima É cada vez mais escasso Esse recurso Ofensivo Nem sei como é Que a equipe consegue Ser campeã Da CL Que vai ganhar A J League Sem um cara importante Um cara com nome De peso Lá na frente É mesmo um milagre O que você ia falar Desculpa Pois é Eu estava até pensando Que o Caxima Que basicamente Já foi até quase Base da seleção Já Então E uma coisa Que eu estava pensando Pô Talvez Posso falar Que talvez A grana do Caxima Não esteja assim Tão Tão sobrando Mas poxa A equipe teve o luxo Não é nem necessidade O luxo De trazer O Tida Que não foi tão barato Trouxe o Zico Para trabalhar na parte interna Que também não deve ser Um cara que venha Também para o preço de banana Entendeu Então assim Você vê a equipe Colocando dinheiro Em certas coisas Então você pensa Poxa Talvez dinheiro Não seja o problema Para o time do Caxima Anthers Mas Eu acho Que essa equipe do Caxima Não está acostumada Jogar na questão Do coletivo Não que o coletivo Não seja o importante O coletivo é muito importante Eu acho que o coletivo É mais importante Do que o nome de peso Mas eu acho Que ter um nome de peso Ajuda muito O coletivo Porque o cara Puxa mais a marcação Para ele E se ele realmente Tivesse um jogador De nome No time do Caxima Na parte do Ataque Ajudaria muito mais Tiraria talvez Esse peso Do Sergin Ter que jogar bem Toda essa partida Do Léo Silva Que tem que vir No meio campo Resolver o ataque Sabe Então Deixaria talvez Ali o Doi Um pouco mais Um pouco mais Suto Que é um jogador Que tem uma boa velocidade Mas você vê que ele Vem mudando as características Então assim O time do Caxima Talvez ele não tenha As peças de reposição Necessárias Para ser um time Que dá medo Mas vem funcionando Na medida do possível Vem funcionando Só que é claro Quando você vê Uma equipe Que tem muito Muito status O maior campeão Do futebol japonês Não botar medo Nos seus adversários Você começa A se questionar Por que Que isso acontece A gente sabe Que ganho Não está subindo Para ninguém Mas eu acho Que se tem uma coisa Que talvez não deve Faltar para uma equipe Que tem tantos torcedores É dinheiro E o último jogador O último atacante Que deu medo O impacto No Caxima Foi o Osaka Faz tempo Que o Osaka Saiu ali O Caxima Estava lá na Alemanha Desde 2014 Se eu não me engano Quem dava medo Também era o próprio Marquinhos Que saiu em 2010 Também Enfim E o nosso querido Iris Yukio Que é um amigo nosso Torcedor do Caxima Ele tem razão O Caxima é uma equipe Que tem dinheiro Mas que investe Muito mal O que Falando em poucas palavras É um time Que enfia o dinheiro No cu Exato E se tem uma coisa Que a gente No Fundo Brasileiro Sabe muito bem Se tem uma coisa Que fode time É má administração Isso não tem Eu sou literalmente Eu sou literalmente Careca De saber isso Não só você Não aconteceu isso Deixa eu parar Pensar Puta Desde aquele ano Fazendo contração Bosta Não sei o que Sabe Sinceramente Eu vou falar real Para vocês De coração aberto E dessa vez Nada contra E sem piada A grana que pegaram Para trazer o Zico Para ser o cara Que trabalha nos bastidores Não dava Para trazer um cara Melhorzinho Não Entendeu Não dava Para trazer um bom Atacante Não dava Para trazer o Se colocar a grana Que foi trago O Zico E o Ito Eu acho que dava Para trazer um bom nome E detalhe O Zico É um dos caras Mais influentes Do futebol brasileiro Traz uns caras Brasileiros Bom Atacante Bom Exato Não só no fluente Mas cadê Cadê o retorno Desse negócio Desse investimento Depois a gente Fala as coisas E os caras falam Que a gente é contra Os caras É que A gente vê coisa errada E é difícil É difícil É difícil mesmo De ficar calado E não só na Série A Na Série B Tem bons atacantes Para trazer Enfim Isso é uma coisa Que a gente discute Depois Para encerrar J1 Tivemos o duelo De Oita e Hiroshima Dessa vez Oita não conseguiu Segurar o Hiroshima O Douglas Vieira Fez o golzinho Na vitória Magrinho Por 1 a 0 Mas que ajudou A equipe Roxinha Chegão Que no momento É a terceira colocada Quer apagar Aquela má impressão Que teve da reta final Na temporada passada Por enquanto Vem conseguindo Vem jogando bem A equipe Do Sanfreti Mesmo com O lendário Bolsa de colostomia Furada Dio Fouco Pois é A equipe Vem funcionando O Dio Fouco Ele vai ser Até para alguns Uma eterna piada É um cara Um pouco controverso Nas suas táticas Eu ainda não gosto Do Sanfreti O Hiroshima jogando Com uma linha De quatro No meio Campo Eu ainda acho Que é Querer inventar Demais Inventar O que não precisava O time do Hiroshima Claro Superior ao time do Ita Conseguiu essa Boa bola Com o Douglas Não foi uma vitória Muito fácil Você vê alguns momentos O time do Ita Pressionando Jogando Até que no caso O time do Ita Teve sete chutes Para gols Então Teve sete Sete ativas Contra quatro Do Sanfreti Do Hiroshima A diferença É que das quatro Uma O time do Hiroshima Acabou entrando Enquanto o time do Ita Teve uns chutes Meio que A esmo Mas é uma equipe Que ainda Deu um certo trabalho O time do Hiroshima Poderia até No final do jogo Finalizar Com o gol Do Shibazaki A bola acabou não entrando Mas assim O time do Hiroshima Joga bem Quer realmente Apagar Esse mal estar Que ficou Acho que até Com a própria torcida Que ficou bem desconfiada E claro Com toda razão Mas ainda Eu acho Que o Hiroshima Está vencendo Ele não me convenceu Que é um Hiroshima Modificado Eu estou achando Que ele está jogando bem Mas ainda não me conheceu E pela questão do Ita É aquele negócio Não vai ganhar todas As equipes Que jogaram Enquanto o Ita A maioria Vai ser Favorita Para a vitória Mas é nesse favoritismo Que o Ita pode entrar E meter o casco Na tartaruga Do Mario Kart O vermelho O vermelho Ou o azul Aquele que Tem pregos Enfrando no rabo Dos caras E fazendo os caras Explodir O azul que Vai direto Para o líder Exatamente Pode ser isso Fica de olheir O Ita e na goia Pode ser o casco azul Eu levo um azar Desgraçado Nesse jogo Eu lidero Praticamente Corrida inteira Quando eu estou perto Da linha de chegada Acontece uma maldição Comigo Eu escorrego na banana Me mando um casco Come meu rabo É impressionante O azar Que eu levo Nessa porra de jogo É um joguinho Que eu amo Mas é sempre assim Então em primeiro Os caras me acertam Um milhão de coisas E terminam em sétimo Sexto Porque eu fico Fodendo a vida Que inferno Mario Kart É o jogo da discord É o uno dos videogames É o Mario Kart E Mario Kart Assim Não tem que ter respeito O objetivo É você ferrar o outro Só que o problema É que O humano me ferra O computador me ferra O pessoal não tem dó Com o mundo Que fase Pior que o Orozco Mamoto Na vida Pois é Não faz pra ninguém Continuando Nossa Romaria DJ League Pessoal Continue conosco Ainda não acabou Matsumotinho De novo Perdeu 2x0 Tine Fazendo um golzinho O Abbe também Mais uma Cara O Ienaga Ele é um jogador Assim É o famoso jogador Vinho E quanto mais velho Mais joga a bola Mais uma vez Jogou bem Deu assistência Foi um maestro E Esse time Do Matsumoto Tiagão Parece que Não vai durar muito Por enquanto Tá fora da zona Mas é por Questão de detalhe Começo de temporada Mas É uma equipe Que de longe Dá pra ver Que Não tem um elenco Não tem um elenco De J1 É mais um Ah sim Isso sem dúvida É mais um catadão É mais um time Que tá lá Porque subiu mesmo Por mais que os jogadores Se dediquem Uma certa raça Ali É um time Que Não vai render Tanto que Já é a segunda partida Que Acaba perdendo em casa Perdeu pro Rawa Depois Essa derrota Pro Fontale Que É ruim Pra uma equipe Que luta Pra não cair Perder ponto em casa Por mais que seja Contra time grande É ruim É fundamental Você pontuar em casa Né Tiagão Então É meio triste Vamos ver Pois é Eu posso estar errado Mas a minha previsão É que A vida aí Do Matsumoto É curta Na J1 A última passagem Do Matsumoto A gente já sabe Que Já foi Bem trágica Não é fácil Pra nenhum time Que sobe Da segunda divisão É fácil Se manter na primeira divisão Poucos conseguem A gente acaba Glorificando O próprio caso Do Conselho de Sapor Que conseguiu se manter E tudo mais O Matsumoto Ele vai ter que se reinventar Pelo menos Cinco, seis vezes Se ele quiser Realmente Se manter na de liga Porque cada jogo É uma equipe Diferente As equipes tem Várias características Diferentes Isso é óbvio E o time do Matsumoto Ele sempre entra Com uma postura Muito defensiva É uma equipe Que tem medo De tomar gol Porque sabe Que a dificuldade De poder correr Atrás do placar É muito grande Mas Nessa No caso Nessa partida Contra o Frontale Esse buraco Ficou muito maior Porque em nenhum momento O Matsumoto Foi uma equipe Que trouxe Um real perigo Teve apenas Uma finalização correta Contra as seis Finalizações corretíssimas Do Frontale Onde a defesa Do Matsumoto Acabou salvando a equipe Mas aí Acabou tomando os dois gols E acabou Não tendo mais Para onde fazer Os brasileiros Que jogam Arriscam Na sua grande parte Todos são Julares absolutos Mas eu ainda acho Que é muito pouco O Matsumoto Ele carece De Até táticas Diferentes Tomou o primeiro gol Ainda sai um pouco Mais jogando É uma bola Um pouco mais no pé Ainda arrisca muito Nos passes Pelas diagonais Parece que é um esquema Que é um pouco manjado É uma equipe Que vai ter que Mexer muito Para conseguir se manter Eu também espero Que você esteja errado Mas é difícil Imaginar que o Matsumoto Vai ter uma vida fácil Na primeira divisão Do lado do Frontale Você citou Do Ienaga Eu ainda lembro Do Ienaga Lá no Mallorca Jogando na segunda divisão Sofrendo Com aquela equipe ruim Do Mallorca Que eu acho Que se ele tivesse Chances de jogar Numa equipe Talvez Um pouquinho melhor Na Europa Eu acho Que talvez Ele poderia ter Dado uma despontada Eu lembro Que ele jogava Muito bem No time do Gamba Depois teve Os anos Excelentes Jogando pelo O MIA E tudo mais E agora Que ele chega No time Do Frontale Ele luta Para manter Sua titularidade Mas é um jogador Realmente Que quanto Mais envelheceu Melhor Melhorou Principalmente Os passes Antes ele era Um cara apenas De finalização Hoje é um cara Realmente Que sabe cruzar Uma bola Que sabe Bater uma falta Jogador realmente Muito interessante Apesar dos seus 32 para 33 anos Se eu não me engano A idade do Grande Akihiro Ienaga E uma pergunta Que eu tenho que fazer Para você Mr. Thiago Henrique Cruz Só completando Aqui a informação Do Ienaga Ele tem Exatos 32 para 33 Para 33 Esse ano E Ochi E Ochi Você acha Que ele está Preparado Para uma eventual Convocação Para a JFA Olha cara Eu sinceramente Pelo assim Pelo que Pelo que a gente Vem vendo Dos últimos Jogadores Atacantes Que foram Chamados para a seleção Eu acho Que sinceramente Não Eu acho Que é muito Novo Ainda Eu nem Acho Que Ele tenha Se despontado Tanto No próprio Frontale Sinceramente Ele é um Menino que Vem tendo Muitas poucas Chances 2017 quase No jogou 2018 Ele teve Pelo menos Metade do Campeonato Mas Pouquíssimos Gols Então Agora 2019 É um Começo Ainda muito Bruto Eu ainda Acho Que é um Cara Que Precisa dar mais Tempo a ele Tempo de time Ver se Se fixa Na equipe Principal Se Dá Realmente Trabalho Para Yuko Bayate E tudo Mais Depois Precisa Seleção Eu acho Que se Ele for Agora Eu acho Que Do jeito Que ele Vai Entrar Ele pode Ser Queimado Por exemplo Como foi O Suzuki Camada Talvez Ir Uma Vez E não Voltar Mais Então Para Fazer Isso É melhor Nem ir Por enquanto Concordo Estava Pensando Que Será Que O Kuroki Com Coringa Para Colocações Será Que Não Vamos Trazer O Kuroki Para Copa Ele Vai Ter Que Jogar Muita Bota Meio Do Ano Coisa Que Em 2019 Não Fez O Kuroki Não Fez Nossa Excelentíssimo Jogo Olha Kuroki Se for Para Trazer Jogador Veterano A Minha Aposta Os Meus Dez Reais Eu Coloco No Camada Nossa A emoção Foi Tóta Que O Cara Derrubou Dez Mil Coisas Exatamente Eu Acho O Camada É Um Cara Que Eu Ainda Daria Uma Ficha Para Um Jogo Que Não Vale Nada Ou Um Campeonato Para Jogar Uma Seleção Mista Entendeu Eu Acho Que É Isso Bom Tiagão É Indo Para A Última Partida Para A J1 Que Que A Equipe Do Belmario Aprontou Rapaz Meteu 3 Lá Em Shizuoka Meteu 3 No Shimizu O Belmario Que Vem Impressionando Por Enquanto Já São 3 Vitórias Em 5 Rodadas Vem Somando Seus Pontinhos Vitais Para Uma Equipe Que Sabemos Que Vai Lutar Contra Rebaixamento De Novo Essa Temporada Então São Vitórias Importantes E Vencer Fora De Casa É Melhor Ainda Sabemos Que O Chime É Uma Equipe Muito Complicada De Ser Batida Em Casa Engraçado Que O Belmario Teve Menos Posse De Bola No Jogo Chutou Chutou Equivalente Na Partida E Venceu Então É Um Troço Muito Engraçado Uma Coisa Que Eu Queria Comentar Com Você Tiagão É Que Existe Um Jogador Ali Na Equipe Do Chimes Que É Hideki Ishig Eu Que Acompanho Ele Desde O Começo Achei Que Ele Tinha Um Futuro Grande Na JFA Claro Que Ele Ainda Pode Ser Convocado Futuramente De Novo Tem 24 Anos E Tal Mas Ele Tava Numa Evolução Ali No Começo De Carreira E Acabou Sendo Estagnado Ali Entre 2015 E 2017 Inclusive Chegou A ser Emprestado Para Fadiando O Kayama Para Jogar Divisões Menores E Tal Mas É Um Jogador Que Eu Ainda Tenho Um Certo Carinho E Tenho Uma Certa Esperança Que Possa Vingar Para Um Valor De JFA Quanto Ao Kitagawa Mais Uma Vez Não Apresentou O Futebol Ideal Né Tiagão Se Ele Quer Continuar Aí No Nível De JFA Tem Que Continuar Remando Forte Tudo Bem Que Tem Uma Temporada Boa No Passado 2017 Também Mas Em 2019 Parece Que Subiu A Cabeça Do Pia Lá E Ele Não Está Também Assim Vamos Ver Para Ano Que Vem Nas Olimpíadas Se Ele Vai Ser A Principal Referência De Ataque Da JFA Tem Que Ficar De Olho Nele Um Outro Cara Que A Pode Observar Com carinho Nessa Equipe Do Shimizu É o Kaneko Que Inclusive Fez o gol Nessa Partida Vem Jogando Bem E o Chon Tseki Como que eu posso Explicar Vem Sendo O Paizão Do Elenco Nessa Temporada Vem Aí Trouxe Experiência Vai Aconselhando A Piazada Aí Do Shimizu A Jogar Bem Minha Esperança É uma Esperança Boa Para Essa Equipe Laranja Nessa Temporada Para Apagar O Susto De 2017 2018 Um Pouco Mais Tranquilo E Vamos Ver Se Mantém Essa Linha Constante De Estabilidade Vamos Ver Já Mostrou Uma Falha É Muita Coisa Pode Acontecer No time Do Chimizu O Chimizu Está Em Uma Situa Muito Complicada Que Ele É Um Dos Três Times Da J1 Que Não Venceram Ainda Então E Com Uma Equipe Que Não Venceu Ainda Que Tem Um Jogador Que Ele É Contado Para Seleção Isso É Muito Mais Complicado O que Itagawa Que Por mais Que Tem 22 Anos Ele Já Completou Já 100 Jogando Jogando Como Profissional Só Pelos Chimizu São 100 Jogos Fora Jogos Pela Seleção Ainda Não Não Despontou Nesse Campeonato Fez Apenas Um Gol No Jogo Contra Estreia Contra No Empate Com São Fiz Hiroshima Tomou Cortou Um Mérgão Nessa Partida Um Pouquinho Esquentado O Time Do Shimizu Foi Atropelado Pelo Shinabel Mag Para mim O Shinoda Também Um Dos Cotados Por Rebaixamento Mas Até agora 9 Pontos Eu Acho Estão Na Pela Questão Do Shimizu É Complicado Porque Por mais Tenho O Shontai C Que é um Jogador Interessante Já um Veterano Já não Aguenta Jogar O Jogo Todo O Kitagawa Acabou Espanando Um Pouco Tem o Kaneko Que Parecia Muito Bem O Ichi Como Você Falou Ainda Jogador Jovem Tem Muito Para Evoluir Ainda Mas A Questão É Que Essa Equipe Do Shimizu Jogou Mal Jogou Realmente Muito Mal Mesmo E Em Casa Tomou Realmente Um Vareio O Timo De Shonan Que Tem Praticamente Várias Pratas Da Casa O Kikuchi Que Fez Um Dos Gol Jogador Que Sempre Jogou No Timo De Shonan E Freire Fazendo Gol Matsuda Então Tipo O Timo De Shonan Realmente Dominou O Timo De Realmente Ficou Todo Momento Pesando Atenção Apenas No Taketomi No Imesaki Ou No Yamasaki Que é o centroavante E ali Quando teve Os Ataques Vindo Do Meio Campo A Equipe Do Times Acabou Ficando Com Uma Incógnita Sem Saber O Que Fazer Eu Acho Que Não É Um Resultado Que Realmente Muito Soberano E Bem Como Você Falou São Pontos Importantíssimos Que Podem Fazer A Diferença Por Xonan Se Mantendo Na Primeira Divisão Mas Ainda Eu Acho Que Por Mais Que Xonan Tenha Se Mantendo Na Primeira Divisão Ainda Estou Esperando Uma Contratação De Peso Montar Um Elenco Que Não Pense Apenas De Se Mantendo Na Divisão O Time Do Infelizmente Não Estreou E Como Eu Falei É Uma Equipe Que Tem Jogadores Contados Para Seleção Tem Centro Avanti Que Pode Jogar Copa América E É Uma equipe Que Ainda Não Venceu Ou Seja Bem Abaixo Dessa Primeira Parte Do Anos Comparado Ao Ser Como Louco A vantagem Que Quando Os Caras Vem O Time Verde Já Treme Mas Enfim Olha o Clubismo Imagina Eu não sou Clubista Você Está Tendo Uma Impressão Errada De Minha Tá Certo Tá Certo Bom Passando A classificação Rapidinha Para o Pessoal Nesse Momento Na Goia É O Líder Com 12 Ponto Seguido Do UFC Tokyo Com 11 E Hiroshima Com 11 Também Equipes Classificadas Para ACL No Momento Na Zona Do Playoff Temos Jubilo E Wata Com 3 Pontinhos Caindo Shimizu 2 E Vegalta Sendai Também Tem 1 Pontinho Tá Mal Equipes Que Não Venceram Ainda No Momento São Justamente Essas 3 Que Estão Ali Júbilo Shimizu E Sendai Até O Sagan Ganhou Galera Vamos Acordar Aí Tá Na Hora De Vencer Porque Até O Sagan Até O Oita Venceu Até O Oita Já Tem 3 Vitórias Então É Pra Saber A Diferença Então Tá Na Hora Do Acordar Não Só Tem Três Vitórias Como Artilheiro Da JLEG No Momento É O Fudimoto Do Oita Com 5 Gols Quando Tiagão Ouve Esse Sobrenome Fudimoto O Coração Dele Chegou Até Bater Mais Rápido Mas Dessa Vez O Fudimoto Que Presta Que Tá Lá Na Frente Da Artilharia Da JLEG Temos Aí Anderson Lopes Do Sapporo Com 5 Gols Também Ademilson Do Gamba Com 4 Fechando A Artilharia Tiagão Mais Alguma Coisinha Que Você Que 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 Tá Perfeito No Finalzinho A gente Passa Um Mais Os Próximos Jogos Da Rodada Maravilha A J2 Que Tá Pegando Fogo Bicho Até Chamei O Faustão Pra Comentar Porque Realmente São Jogos Muito Legais Que Vem Acontecendo Na Nossa Querida Segundona Começando Com Os Placares Aqui Temos Omiya 2 Fajiano 1 GF United 1 A 0 Sobre Ryukyu Resolve 3 A 0 Nagasaki O Verde Empatou Em 0 A 0 Com Mito Albrex 1 Matida 0 Kyoto 0 Monterio 1 Renoufa 1 Tokushima 2 Herme 1 Yoko MFC 2 A Vispa 2 Toti 1 Kagoshima 0 Tsuegen 3 O Kofu Mais Líder Do Que Nunca Venceu O Gifu Pelo Placar D 2 A 0 Mr Thiago Henrique Cruz Quem Quem diria Kofu Líder Do Campeonato Coisa Que Só Acontece Na Segunda Divisão Uma Rodada Bem Interessante Muito Bom Ver O Albrex Jogando Bem O Jeff Vencendo Quase Um Milagre Tirando A Part Part Né O Camo FC Assim Foi Realmente Como Você Disse É Rodada Pegando Fogo Né É Claro Né Que Ainda É Muito Cedo Para Qualquer Coisa Mas Olha Ver O Kofu Depois De Tudo Que Ele Passou Na Primeira Divisão O Ano Passado Que Foi Bem Esquisito Lido Campeonato Já Olha É Uma Felicidade Muito Grande Por Saber Que Uma Equipe Que Passou Por Primeira Divisão E Quem Sabe Pode Voltar Kofu Tá Mericando Mais AJ1 Do Que Alguns Que Estão Lá Já Faz Algum Tempo E Detalhe Essa J2 Tá Tão Maluca Que O Líder É O Kofu E O Segundo Colocado É O Mito Caraca Pra Vocês Terem Uma Ideia De Como Tá Boa Como Tá Boa Deixa Passar Aqui A Tabelinha Completa Pra Vocês Galera Nesse Momento Estariam Subindo Direto Kofu Líder Com 15 Em Segundo Mito Com 15 Zona Do Tivel Temos Reis Sol Com 15 Ponto Também Monterio Amagato Com 14 Monterio Parece Que Acordou Depois Dos Fiascos Nos últimos Tempos E Tsuwegin Kanazawa Em Sexto Com 11 No Momento Rebaixado Estariam O Renof Yamaguchi Eita O Kagoshima Com 4 Também GF Nite Cada Rodada Vem Se Afastando Da Degola Já Tem 9 Pontos Ali Na 13 Colocação Coisa Que Vem Acontecendo Com A Vispinha Também O Time Venceu Nessa Rodada Tem 7 Pontos E Deu Uma Respirada O Vifari Nagasaki Continua Seu Descenso Né Tiagão Agora Já Está Em 20 Colocado Na J2 Com 7 Ponto Já Perdeu Dois Jogos Seguidos Olha Só Será Que A Ressaca De Ter Apanhado Na J1 Ainda Puxa Vida Será Que Tem Esse Efeito De Ressaca Ainda A A Espera Que Não Que O Time Jogue Bem E Possa Voltar A Primeira Divisão Uma Coisa Dando Uma Olhadinha Nas Numerações Da J2 É Ver O Rio Que Como Melhor Ataque 14 Gols A Melhor Defesa É Um Mito Tomando Apenas 2 Gols Nesse Momento E A Pior Defesa Do Campeonato Até Esse momento Infelizmente É o Renovas Será Que Acabou A magia Elias Acabou Acabou A magia Curta E Gros Acabou Vai Ser Uma Pena Mas Melhor Cai O Renovas Do Que O Meu Macho Das É Muito Bem Em 14 Colocado Tá Bem Porra Nenhuma Mas Olha É Que A J2 É Um Campeonato Muito Longo Mas Pelo Menos Não Custa Sonhar Dessa Galera Da Frente Eu Acho Que O Mais Certeza Mesmo É Que Lá Para Novembro A gente Vê O Rei Sol Lutando Diretamente Ou Peter O Taka Do Kofu Com 4 Tiagão Vamos Agora Para O Campeonato Mais Amado Do Mundo Bora Que Maravilha A J3 Que Teve Sua Quarta Rodada Com Os Seguintes Jogos Galerinha O Azul Claro Perdeu Para Kamata Mare Sanuki Por 2 A 1 O Zaspa Perdeu Para Van Aure Por 1 A 0 Sub 23 O Seressi Meteu 6 A 1 No Fugieda Nosso Querido Tiago Bom Tempo Triste Que Essa Derrota No Fugieda Ele Que Tem Camisa Dessa Equipe Bizonha O Grula Perdeu Para O Gainar Gainar Cataler Ficaram 1 A 1 E Giravans Meteu 2 A 1 No Sagami Rara Galerinha A Classificação É A Seguinte O Giravans É o Líder Com 12 Pontos Seguido No Seresso Sub 23 Seresso Sub 23 Está Melhor Que Seresso Original Você Ver Olha Eu Achava Melhor Pegar Essa Equipe Do Seresso Sub 23 E Jogar Na J1 E Deixar Que Seresso Joga Dia 3 Porque Pode Ser Pode Ser Vai Iludir Muito Vai Estar Todo Mundo Cabelo Rosa Preciso Parar De Rir Que Eu Não Consigo Vou Te Fazer Uma Pergunta Para Você Elias Curto E Grosso Esse Ano Vai Ser Giravans E Mais Um Ou Você Acha Que Por Mais Que Giravans Tenha Feito Uma Tempora Do No Passado Assim Pífia Né A Diferença Na Terceira Divisão Vai Ser Tão Grande Ou Você Acha Que Dá Para Alguém Emparelhar Ainda Com Ele O Do Giravans Isso Olha É Começo Do Campeonato Nós Sabemos Que É Difícil A J3 Tudo Pode Acontecer Inclusive Times Que A gente Nunca Imaginou Que Fosse Subir Acabaram Subindo Né Tiagão Então Olha Sem previsão No momento Tá Muito Cedo Tem Os Times Com Mais Camisas Como Oroasa Ainda Não Acordou Mas Oroasa Tem O Kataler Toyama O Zaspa Não Quer Fazer Feio Nessa Temporada Tudo Bem Que Não Tá Tão Bem Assim Tem O Azul Claro Que Tá Instável Mas Pode Subir Ainda O Kamatamare Já Tá Na Cola Do Giravans Né A A Gente Falou Zoando Mas O Cereço Realmente Não Vai Ter Uma Vida Tão Longa Aí No Na Parte De Cima Da Tabela Né A A Gente Sabe Então Difícil Difícil Exato Exato Até Porque Se Os Jogadores Que Se Destacarem Lá Provavelmente Vão Subir Para Equipe Principal A Equipe 23 Aí Fica Claro Fica Nessa Eterna Putaria Que A Todo Mundo Sabe Que Nós Somos Muito Contra Mas Assim Por Mais Que Pelo Pouco Que Eu Já Vi Eu Ainda Acho Que O Giravans Ele Tá Num Ele Tá Um De Gale Acima Dos Demais Sabe Eu Acho Que Isso Pode Contar Bastante Mas Assim Tem Que Ver Se Vai Ter Perna Também Até Final Do Ano Porque Por Mais Que Sejam Menos Times É Uma Competição Também Um Pouquinho Não Muito Pegada E Claro A gente Já viu O Renou Fala Mesmo Que Ficou Com O Pé Nas Costas Durante Um Bom Tempo Depois Do Final Quase Que Quase Que Bateu Na Trava Então Realmente Uma Competição Que Nenhuma Equipe Deve Brincar Infelizmente Nós Ainda Temos 23 Mas Se Deus Quiser Por Pouco Tempo Ainda Vamos Ver Vamos Ver Como A Coisa Vai Rolar Tem Um Dado Interessante Que Que Eu Quero Falar Para Vocês É O Seresso Osaka Ele Cadastrou Praticamente O Time Titular Inteiro Da Equipe Da J1 Para Esse Submite 3 Inclusive Temos Nomes Como Próprio Caquitani Nessa Equipe Do Submite 3 Caso Precise Ser Jogado Tudo Bem Que O Grande Nome É O Yamadinha Tem Só 19 Anos Tem O Yamane Também O Yamadinha Que Já Fez Quatro Gols Na J3 Né Tiagão É Um Cara Que Inclusive As Vezes Figura O Banco Do Time Titular O Time De Cima Do Cerezo Mas Só Um Dado Curioso Que Eu Achei Interessante Pois É Um Dado Interessante Para Você Ver Que Ninguém No Cerezo Tem Cadeira Cativa Então Mesmo Que o Cara Não Ficar Ganhando Salário Em Casa O Cara Vai Voltar Jogar De 3 E Isso Também Reforça Saber Que Submite 3 De Co É Rola Porque Uma Equipe Submite 3 Que Pode Jogar Caquitane Entendeu Não É Submite 3 Na Casa Do Chapéu Então É Essas Brechas No Próprio Regulamento Do Campeonato Que Os Times Grandes Que Tem Equipes B Acabam Usurfuindo A gente Viu Mesmo Ano Passado O próprio Fujimoto Chegou A J3 E Tudo Mais Então Os Times Grandes Sempre Utilizam Desse Subter Fujio Eu Pelo B No Campeonato Espero Que Realmente Os Jogadores Bons Serios Passam Para Os Bancos Da Primeira Divisão E As Equipes Que Devem Lutar Por Algum Coisa Lutem Porque Submite 3 Ficar Em Primeiro Segundo Tanto Faz Como Tanto Fez Então Como São Equipes Que Não Lutam Por Nada Então Realmente Eu Estou Com Você Não Vai Durar Muito tempo Não Maravilha Mr. Thiago De Cruz Só Para Deixar Completinho Falamos Um Pouco Sobre A J3 Também Que É O Campeonato Amado A Não Consegue Viver Longe Nesse Campeonatinho Mais Supimpa Do Universo Eu Comentar Alguma Coisinha Só Para Finalizar Hoje Tem rodado Da J1 Amanhã Vulgo Dia 5 No dia Que Está Saindo Esse Podcast Teremos Jogos Às 7 Horas Da Manhã E Às 7 Meia Tem Kachima Inago E 7 Frontales Sereço Às 7 E Ura Reds Yokohama F Marina 7 Meia No Sábado Dia 6 Temos O resto Da rodada Com Jogos À Uma Às Duas Às Quatro E Para Finalizar Às Sete Da Manhã Então Fiquem Antenados Nos Melhores Canais Streams Nós Já Passamos Onde Podem Tupiniquem Maravilha Sr. Claris Muito Obrigado Isso aí Galera Voltamos Mais Semana Que Vem Agradeço A você Tiagão Mais Uma Vez Por Mitar Comigo E A vocês Queridos E Queridas Ouvintes Tenham Um Ótimo Fim De Semana E Aproveita De Ligue É Isso aí Galera Até Semana Que Vem Renomaru Levando O melhor Futebol Japones Para Vocês Galerinha Valeu 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 Um grande Abraço Galera Fique com Deus Abraço Tchau Um abração Galerinha Sayonara Tchau